Na manhã desta quarta-feira, a capela mortuária estava fechada, na realidade sendo limpa por uma funcionária. Um cenário de aparente tranquilidade, bem diferente do que foi registrado na tarde de terça-feira, quando Murilo Ferreira dos Santos, de 18 anos, foi morto a tiros enquanto participava de um velório. Olha só, de acordo com as informações de algumas pessoas, dois homens numa motocicleta teriam passado aqui na capela, desceram e começaram a atirar contra o primo da vítima que estava sendo pelado aqui. Só que chegou uma outra informação aqui, enquanto a gente estava conversando com o pessoal, que não quis gravar a entrevista, que contou o seguinte, a informação é a seguinte, o rapaz de 18 anos estava aqui no velório, ele teria ido numa padaria que fica nessa rua aqui, dessa região, para o lado de lá, e lá, uma dupla numa motocicleta passou, já com a intenção de atirar contra ele. O Murilo, então, ele teria corrido de lá, saiu correndo, passou por aqui pela calçada, inclusive existem rastros, respingos de sangue aqui na calçada, e acabou entrando na capela, e os atiradores, pelo menos um deles, pelo menos, segundo as informações das testemunhas, entrou e atirou contra o Murilo, aqui dentro da capela. Isso, gente, mais uma vez ressaltando, enquanto acontecia o velório do primo do Murilo, menino de 11 anos, que estava sendo velado exatamente aqui. Informação de uma moto com dois ocupantes, né, inclusive um desembarcou e efetou os disparos no Murilo, a gente procurou fazer o cerco, procurou, por meio das câmaras da prefeitura, tentar identificar essa moto. O corpo de Murilo não chegou nem a ser velado, muito menos na capela. A família teme novos ataques. Quem estava sendo velado era o primo do Murilo, um menino de 11 anos que foi morto na madrugada de terça-feira. O que aconteceu? De acordo com a polícia militar, ele estava na casa de amigos. Saiu da casa da família, falou, vou dormir na casa de amigos. Foi pra lá, estava deitado em um colchão no chão, enquanto quatro homens encapuzados entraram na casa e começaram a atirar contra ele. Uma mulher que estava deitada no quarto também, com um bebê de meses do lado, inclusive acabou sendo baleada no braço. Mas tudo leva a crer que o alvo dos disparos era mesmo a criança, o menino de 11 anos. Uma nota de pesar divulgada pelos familiares informou que o enterro do corpo do menino, marcado para amanhã desta quarta, foi adiantado, realizado no mesmo dia do velório, terça-feira. Abalados e também com medo, os parentes das duas vítimas não querem falar com a imprensa. O delegado responsável pelo caso informou que a execução dos primos pode ter relação com a morte de uma mulher no último final de semana. A senhora foi assassinada, um disparo de arma de fogo pelas costas. As primeiras investigações indicam que o alvo era outra pessoa, mas isso desencadeou, reforçou ainda mais um atrito que existe entre pequenos traficantes da região que estão em atrito desde o início do ano. Edmara dos Santos Assis, de 36 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, na região do bairro Aviso, em Ninhares. O filho da Edmara contou para a polícia o que aconteceu. Eles estavam fazendo uma confraternização na rua, ali na residência, fazendo churrasco, quando um grupo de homens armados chegou atirando contra eles. Esse filho da vítima acabou contando que foi para o interior da casa, para dentro da residência, e eles continuaram a atirar. E a Edmara, então, acabou sendo baleada pelas costas. O major da polícia militar explica que o que aconteceu no final de semana foi um ataque de inimigos de uma gangue rival. O problema ali é basicamente um confronto entre dois grupos rivais. Um grupo da região conhecido como Cavaco e do residencial Rio Doce. Esse confronto já iniciou durante o final de semana, que o grupo do Rio Doce atacou o grupo do Cavaco, e nesse ataque houve a morte de uma mulher. Murilo, de 18, e o primo, de 11 anos, segundo a polícia, teriam relação com o tráfico, com os responsáveis pelo ataque que matou Edmara no sábado. A linha de investigação sobre esses casos é atrito entre pequenos traficantes da região que tentam se estabelecer na base da violência. Mas a polícia civil, a polícia militar, não permite isso, e tem prendido diversos e inúmeros traficantes que agem na região e vamos conseguir prender esses também. Diante dos homicídios, a polícia reforçou o policiamento nas regiões conflitantes.